Tu acha que a gente tem muitas palavras de origem africana no nosso português? Não. Eu já ouvi dizer que sim, mas eu não consigo identificar, infelizmente. Cafuné. Dengo. Caçula. Cuica. Lambança. O português falado no Brasil tem muitas raízes. Estudos dizem que cerca de 3 mil palavras que usamos no nosso dia a dia sejam de origem africana. O africano vai confluir e influenciar a língua portuguesa. Esses trabalhadores escravizados falaram em português, em português mal falado, entre aspas, que falamos ainda hoje. Temos que nos abrir para as verdadeiras raízes da nossa nacionalidade. Nação. Neste sábado, sete e meia da noite.